Aqui é partes da Avenida Beira-Rio, com o nome oficial dessa parte da cidade aqui é um parque. Vai conhecer um parque, né? A Avenida João de Deus Fiqueira. Paisagem do Rio Fiqueira, do Rio Tocatins, da Imperatriz Maranhão. Uma paisagem tão bonita, mas que mostra uma parte da destruição da natureza feita pelo homem. O ano passado eu fiz um vídeo aqui, mostrando esse aqui. Muito bonito aqui o Rio, né? Mas esse banco de areia que se formou aí no meio do Rio Tocatins, dentro dos estados do Maranhão e Tocatins, ali do outro lado. Consequências da destruição do Rio Tocatins pelo desmatamento, provocado pelas grandes indústrias do instrumento de celulose que se instalou aqui em Imperatriz, Acabando com o Cerrado, no estado do Tocatins e Maranhão. E consequentemente, as nascentes dos riachos que alimentam aqui o Rio Tocatins, estão secando. A consequência é isso aí. E também pela barragem, construída na cidade de Estreito Maranhão, consórcio da ilha elétrica no Estreito, que fecha suas barragens. E faz com que a água do Rio Tocatins, nessa região aqui, fique desse jeito. É bonito, muito bonito o azul do rio, mas a consequência de tudo isso é isso aí que vocês estão vendo. Muito triste mesmo. Eu nasci aqui em Imperatriz, tenho 54 anos, e depois da construção da barragem que eu estou vendo o Rio ficar nessa prainha aí, que era prainha, agora tá ficando praiona até agora. Ficar dessa forma aí, praticamente, de atravessar a pé no cais ali no porto, lá pra praia. Felizmente, chegamos nessa triste conclusão e consequência de tudo isso. Destruição do meio ambiente pelo homem. Mas, tá ali uma criança. Não sei qual vai ser o futuro dessa criança. A destruição toda da rua. Amanhã é no dia 29 de julho de 2017. Finalizando aí com a imagem da maia no meio.